Fala galera, tudo bem com vocês aqui? Galo de Campina Sabe que Galo de Campina é esse? É aquele que vocês escutam Toda vez que eu gravo um áudio, toda vez que eu gravo um vídeo Vocês escutam Galo de Campina cantando, é esse Sabe o que foi isso aqui? Um ataque de rato, tá? Uma ratazana grande, gigantesca, veio por cima do muro Provavelmente veio da casa do vizinho e pegou aí o Galo de Campina Que tava na parede, ok? Então pessoal, toma muito cuidado Se uma ratazana é capaz de pegar um Galo de Campina Que é grande, vai lá e pega e faz um estrago desse E olha que eu escutei os gritos, eu corri pensando que era um gato Cheguei lá um rato, na hora que ele me viu ele soltou e correu Mas o estrago já tá aí, ó, já tava feito Ok? Vou tentar tratar, vamos tentar salvar Coloquei um pouco de refocina e vou dar um remedinho aí pra febre Pra dor, pra infecção, porque você sabe que infecciona muito fácil, né? Rato é cheio de bactérias Então pessoal, toma muito cuidado Se faz um estrago desse no Galo de Campina Se eu não chego ele ia matar Mas se faz um estrago desse no Galo de Campina Imagina um passarinho pequeno, beleza? Fica aí a dica aí Felizmente a gente tem que aprender, né? Com o que acontece com os outros Nesse caso, ó, aconteceu comigo Beleza pessoal? Então fica a dica aí pra vocês